Olá, tudo bom? Vamos falar um pouquinho hoje sobre a creatina e os principais mitos relacionados a ela. Será que a creatina vai fazer com que você ganhe peso? Será que ela é contraindicada para a mulher? Será que ela causa algum problema nos seus rins? Fica aqui até o final, que a gente vai revelar isso tudo aqui agora. Antes de mais nada, se você não, seja bem-vindo, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, tem vídeo novo todos os dias, receita nova todos os dias, inclusive para ganhar massa muscular também aqui no canal, você não vai querer perder. E se inscreve lá no insta, me segue lá também, que eu tenho outras dicas diferentes por lá também, todos os dias. Vamos começar a falar um pouquinho mais sobre a creatina. A creatina é um dos suplementos mais usados para quem está em fase de bulking, em fase de hipertrofia, quem está querendo ganhar massa muscular, mas ainda assim, as pessoas ficam um pouco receosas às vezes de utilizar, porque na mídia, há algum tempo atrás, saiu muita coisa sobre a creatina, ah, faz mal para os rins, ah, a creatina não pode ser usada por mulher, se você tomar creatina, você vai ficar com muita celulite, você vai ganhar muito peso. Será que isso é verdade? Vamos começar a falar mais sobre isso aqui agora. Primeira grande questão da creatina, que vai ser a questão do aumento do peso. Muitas pessoas acham que consumir creatina vai fazer com que elas ganhem mais peso, engordem, ganhem mais gordura. Isso não é verdade. Na verdade, o que a creatina faz, ela atrai mais água para dentro da sua célula muscular, e ela vai fazer com que essa célula mais hidratada consiga trabalhar melhor, e ela vai favorecer a hipertrofia muscular. Então, muitas vezes, quando você se pesa em algumas semanas, depois de começar o uso da creatina, por essa hidratação intracelular maior muscular, pode ser que isso reflita um peso na balança. Mas, se você vai fazer análise da composição corporal, tendo prega cutânea, circunferências, o percentual de gordura não aumentou, na verdade, o que aumenta é o inchaço intramuscular, e aumenta o ganho de peso. Mas isso não está querendo dizer que você engordou. Aí Patrícia, mas você acabou de falar inchaço, isso quer dizer então que eu vou ficar com o rosto inchado, que a celulite vai aparecer mais, por causa das mulheres, não é? Porque normalmente quando você está mais inchada, a celulite pula, não é? Não é esse tipo de inchaço, não é um inchaço intersticial, dessa parte de baixo da pele, é um inchaço intramuscular, que vai fazer inclusive com que o músculo fique mais forte, e vai favorecer a explosão muscular, por isso que a creatina normalmente é muito utilizada para quem faz musculação ou algum esporte de explosão, no caso de luta ou qualquer outro tipo de esporte assim, que você precise ter cargas, né, explosões, para ter essa fonte energética, que você não faça necessariamente um exercício aeróbico assim, anaeróbico, que aí você usa a creatina fosfato como fonte energética e por isso que você usa a creatina. Então não é um inchaço visual, é um inchaço intramuscular e vai favorecer o melhor funcionamento do seu músculo. Será que a creatina então causa problema nos rins, no fígado? Nos rins isso é super comum, a gente ter essa imagem e ter esse mito urbano já difundido, porque na verdade a creatina lembra um pouco a creatinina, que é um marcador que a gente teve um exame de sangue, para problemas principalmente renais, em alguns casos hepáticos também. E tem algumas pessoas que quando começam de fato a tomar creatina, aumenta discretamente a quantidade de creatinina. Não é para ela aumentar muito, nem é para ficar acima dos níveis normais. Normalmente isso não acontece com as pessoas, inclusive tem vários estudos coorte aí de longo prazo, estudos até de 4 anos, que acompanham atletas universitários, principalmente lá nos Estados Unidos, que o universitário normalmente é atleta, né, tem essa questão de bolsa de estudo, lá então eles são muito dedicados, e muitas vezes pela questão de ser atletas mesmo, eles fazem grandes suplementações, muitas vezes com creatinina, com creatina desculpa, então analisaram vários grupos de pessoas que fazem uso a médio e longo prazo, e viram que não teve nenhuma alteração hepática, e principalmente renal, relacionado ao consumo de creatina. Tendo dito isso, se você tem algum histórico seu, ou familiar, de problemas renais ou problemas de fígado, óbvio que é sempre interessante que você consulte o seu médico que te acompanha, para liberar ou não a suplementação, porque aí de caso para caso, gente, pode ser que libere, pode ser que não libere, pode ser que diminua a dose, isso tudo vai ter que ser sempre individualizado. Três últimas questões que eu quero passar aqui para você, com relação à creatina, que são alguns mitos ou questões equivocadas que você pode ter. A creatina não é liberada para mulher, não tem nenhum problema, nenhuma contraindicação, muitas atletas femininas ou mulheres que estão visando hipertrofia usam a creatina sem problema nenhum, a creatina não é hormônio, não é anabólico, não é nada. Então, vamos parar com essa ideia de que creatina é só para homem, que mulher não pode consumir, que vai deixar inchada, que vai ganhar sabor, isso não existe, já acabei de explicar para você que esse inchaço é intramuscular, e se a mulher treina e não tem nenhuma contraindicação e cabe dentro da suplementação dela, não tem por que não usar. Outra dica que eu quero te dar com relação à creatina é justamente ter a ver com isso, não adianta você tomar creatina e sentar no seu sofá e ficar lá na TV para pensar que vai ganhar massa muscular, para você ter um trabalho de hipertrofia, você tem que ter um trabalho muscular adaptado, não é, você tem que fazer um treinamento de resistência para, ou de força para que você consiga ganhar, hipertrofiar esse músculo, romper a fibra muscular e na regeneração esse músculo aumentar. Tomar creatina vai ajudar esse processo, vai aumentar a força, explosão, vai, mas se você não treinar não tem milagre, não tem como, não é, garantir, mesma coisa que você tomar whey e ficar sentado lá no sofá. E terceira questão, não adianta você falar, Patrícia, eu estou treinando, tomando creatina e não estou conseguindo ganhar massa muscular, como está a sua alimentação para a gente conseguir fazer um bulking, um ganho de massa muscular, você tem que ter mais consumo de caloria, pelo menos 500 calorias a mais, eu tenho um vídeo inteiro falando sobre quantas calorias para ganhar massa muscular, tenho dicas do que comer no pré e no pós-treino, tenho uma playlist inteira sobre suplementação, muito material legal aqui no canal sobre isso, se você está em fase de ganho de massa muscular, eu vou deixar todas essas playlists, inclusive uma de receita para ganhar massa muscular que eu tenho aqui, aqui embaixo, na descrição, para te ajudar. Aproveita e já vai deixando essa curtida no vídeo, porque isso me ajuda muito, e me conta aqui se você já usou creatina em algum momento, como é que está sendo a sua carga, você faz carga, você começa a tomar direto, como que está essa sua questão com suplementação, o que que você toma de suplemento, vou adorar ver seu comentário aqui, e compartilhe esse vídeo com quem você sabe que vai gostar, vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal, me deixa ajudar mais pessoas. Até a próxima, tchau, tchau.